O que é amor? Que a sofrência existia aqui Pois a imagem dessa cena Não vai mais valer a pena Ser mostrada a ti Que me deixou aqui Com um copo cheio Derramando de cachaça No meu carro tá tocando Aquela desgraça daquela nova Que eu tanto acho foda E que me faz beber Pra esquecer você E no meu corpo Fazia obsoleto Sou descobrido e me proveito Eu me pego aqui Enchendo a cara sem compromisso E no meu carro Marquei fôlego e fechei a noite inteira Que me faz chorar de todo jeito E mais uma vez eu caio nessa armadilha Eu tentei voltar a família Com quem só me engana Eu escondi Qualquer simples evidência Que mostrasse que a sofrência existia aqui Pois a imagem dessa cena Não vai mais valer a pena Ser mostrada a ti Que me deixou aqui Com um copo cheio Derramando de cachaça No meu carro tá tocando Aquela desgraça daquela moda Que eu tanto acho foda E que me faz beber Pra esquecer você E no meu corpo Fazia obsoleto Fazer descobrir o que proveito Eu me pego aqui Enchendo a cara sem compromisso E no meu carro Marquei fôlego e fechei a noite inteira Que me faz chorar de todo jeito E mais uma vez eu caio nessa armadilha E eu tentei voltar a família Com quem só me engana Fazer descobrir o que proveito Eu me pego aqui Enchendo a cara sem compromisso E no meu carro Marquei fôlego e fechei a noite inteira Que me faz chorar de todo jeito E mais uma vez eu caio nessa armadilha E eu tentei voltar a família Com quem só me engana Ai, 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 ai E agora eu me engana E ai, 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 ai ai, ai, ai ai Amigo